Eu não sei direito, mas parece que a véia com a doca sumiu. Mas onde eu entro nessa? Pronto, então vem agora de Porto Alegre pra cá, urgente, e traz a criança. Escuta bem o que eu vou te falar. Eu não quero me meter em confusão. Tá me ouvindo? Eu já me falei pra não me ameaçar. Sua família não vai gostar nada, nada do que eu tenho pra falar sobre você. Vamos subir, precisa ir ao toalete. Aonde? É banheiro em francês. Nossa, que chique. Preciso dar uma barrigada. Ah, eu não ouvi isso não. Não ouviu? Barrigada é o mesmo que cagado em português. Então quer dizer que você faz até tradução simultânea? É tradução simultânea, Laura. E por que da curiosidade de vocês? É porque ela foi presa e o senhor bebe os corpos dela quando? Você vai na reunião na casa da Joana, não é? Você não é advogado? Advogado? É, pode ser. Acho que nem todos sabem por que eu chamei vocês aqui. Mas eu vou direto ao assunto. Um de vocês sequestrou a minha mãe. Achei! Foi sem querer, gente. Assim, gente, não foi bem sequestro o que eu quis dizer. Minha mãe sumiu. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ela é minha mãe, não minha irmã. Ai, gente, que babado, que loucura. Estou bege. É isso aí. Agora nem segredo mais. E, ó, tem gente aqui querendo se mostrar, hein? Mas... E você já não conhece a peça? Bem... Pensava que sim. Peraí, então ela não foi presa por causa da maconha? Que presa? Que maconha? Mas a véia não era maconheira? Agora tá explicado. A véia virou traficante. Calma, gente. Era só pra descontrair. Cala a boca, sem noção. Isso tudo me irrita de um jeito. Minha mãe tá sumida. É isso. A polícia já tá nas buscas. Eu trouxe vocês aqui pra ver se vocês podem me ajudar de alguma forma. Algum local que ela possa ter ido. Que vocês saibam. Oi, Juana. Vai se vir nada pra encher o bucho, não? É, vai ser de lixo. Não, eu tô querendo comer. Não, não. Um pãozinho com queijo e presunto já ajuda. Mas se tiver a gosto, eu aceito. Não, não come. Já sei, já sei. Enquanto a gente espera, eu posso ir buscar o violão e tocar um pouco pra gente distrair. Pode ser? Ótima ideia. Qual que é aquela? Como é mesmo o título? Aquela que fala do neto assinaturado? Não conheço. É conhecida? Que vergonha. Logo você, Júlia. Não conhece o meu teu nascimento? Ah, já sei qual você tá falando. Vamos cantar um pedaço pra ela. Solta a vó na estrada. Já não quero parar. Não, não, não. É melhor só dedilhar alguma coisa mesmo. Ah, dedilhar. Eu conheço. A música da Xuxa. Polegares, 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 oh, dentão, aqui dentão, eles se saudam, eles se saúvam e se dão, e se vão. Isso tudo me irrita de um jeito. Eu vou só buscar o violão e tocar alguma coisa e vocês só ficam me ouvindo. Tá bom assim, tá? Não me empurra. E tocar mal demais. Deixa a Júlia tocar em paz, garota. Ai, Bruna adora acabar com a graça dos outros. Adotada. Graças a Deus eu não consigo ouvir essa bosta do meu apartamento. Concordo contigo. Tá muito ruim. Ruim é aquele esmalte cafona que você passa na véia, amarelo cocô. Vê se pode. Quem é amarelo cocô tá doente? Eu cuido melhor do meu cachorro do que você cuida da véia. Pelo menos ela fica chiquérrima com meus penteados. Com seu penteado, você estica tanto o cabelo da bichinha que parece o Tarte Verde. Vira um capacete. Ah, isso é verdade. Mas só tem uma vantagem, ventania nenhuma bagunça aquilo. Ai, mulher fofocada demais, né Marco? Isso me irrita de uma forma. E como, hein? Ainda bem que eu nasci macho. Vamos parar com esse papo virtual de malucos. Isso me irrita de um jeito. O combinado é você justificar o que estão afirmando. Mas não temos como provar o que você tá falando, Tom. Eles vão pedir um documento pra comprovar. E aqui estão eles. É repolho. Calma, Rua. A tia já vai te dar comida, vai? Vai brincar. Você falsificou o documento dele? Não fala uma coisa dessa. Uma coisa dessa até você me ofende. Mas se isso não é falcatrua, como que podemos chamar então? Simplesmente eu faço documentos verdadeiros aos olhos de quem quer ver. Eu pedi repolho. Mas pra que tudo isso, Tom? Vai brincar, vai. Simplesmente. Dona Kandoca é dona de quase maçã inteiro. Ela é dona da praia da Pajunçara até a praia da Jatiuca. Ela é dona da areia e de 200 milhas náuticas. Ela é dona de quase maçã inteiro. Quer repolho? Então é a podre de rica? Bah, e aonde a gente entra nessa? Esse menino é redeiro de tudo isso. Só se você me der repolho com rúcula. Eu sou representante do spoiler de dona Kandoca. Pelo jeito ela faleceu, eu vou ter que ler o testamento e vou alegar que ela não sabia que tinha um neto. Então, tudo por lá. Hum, inclusive as perdoas. A polícia acabou de ligar. Segundo as investigações, dona Kandoca está morta. Morta! Não posso acreditar, tão nova gente. E eu que pensei que ela ia na minha borda de ouro. Isso tudo é tão triste. É, deve de ser triste mesmo, se despedir dos parentes. Até mesmo pra uma adotar. E o que fazer com o esporro que ela deixou? Esporro? O que você está falando, Juliana? Minha mãe foi casada com o pai de Babi, que é filha do seu marido de outro casamento. E a Vé era sua mãe, correto? Então eu também tenho direito ao esporro que ela deixou, correto? Essa jumenta está falando do espólio, dona Joana. Ah, eu também quero um esporrinho de dona Kandoca. Eu sou sobrinha de consignação da quarta geração do lado esquerdo do peito. Vizinho de parede também tem direito à herança, né? Afinal, sei da vida dela toda mais do que vocês. E a porcentagem das unhas? E as lavagens de glúteo que eu fiz como cuidadora da uva? E minha parte da plantação e ornamentação dos estopetes que eu fazia valem muito. Se deixar a plantação que ela cultivava pra mim, eu já morro de chapada de feliz. Concordo com a minha amiga Marcela. A véia não é flor que se enxere, nem que se fume. Solta aí com o miçangas que ela deixou, já está de bom tamanho. Calma, gente. É pra vender. E ela tem anágua? Então me apetece. Calma, gente. É pra minha avó. E... É isso mesmo. A notícia ainda precisa ser confirmada. E vocês estão querendo pegar a herança da minha mãe e dividir? Eu vou pro meu quarto. Quando tudo isso acabar, vocês me chamam. Vá pro diabo que te carregue. Isso não toca nada. Tá vendo o que vocês fizeram? Pera aí, Julia. Eu vou com você. Também tô indo com elas. Se divirtam aí. Ah, que lindinha. E tão novinha, tão apegada ao passado. Boa noite a todos. Sou Tomásio Amaralina Cisuda. Sou representante do espólio de Dona Candoca. Como assim? O óbito não foi nem oficializado, criatura. Se não há corpo, não há morte. E quem são esses daí? Estou meio dentro dos fatos, senhora Joana. Estes aqui são os verdadeiros herdeiros da fortuna de Dona Candoca. E são os responsáveis pelo Juan. O Neto Legitmo de Dona Candoca. Neto! O Neto Legitmo de Dona Candoca.